Olá meus amores, olha eu aqui de novo, Marlene Amaral do canal Vale do Sonho com vocês. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um desafio, né, que eu fui convidada aí por uma das nossas amigas, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, e eu vou fazer um desafio mostrando para vocês o que que eu estou fazendo nesta quarentena, né gente, o que que eu estou aprontando por aqui, mil e uma coisa que eu estou fazendo, mas em exclusivo eu vou mostrar para vocês uma das coisas que eu fiz aqui, entre muitas, né, que eu estou fazendo, mas eu vou mostrar para vocês, querem ver? Então, vem comigo, mas antes disso, não se esqueçam, compartilhem, se inscrevam no canal, gente, quem não é inscrito e quem já é, mil beijos! Ó, obrigada por estar aqui, gente, olha, de coração, muito, muito obrigada mesmo! Então, vamos ao vídeo? Roda a vinheta e vem ver o que que eu estou aprontando! Bom, pessoal, vocês vão me perguntar, o que desafio é esse, Marlene? Então, vamos lá que vocês vão ver, gente, o desafio, quem criou esse desafio foi a Tânia do canal Mil e Uma Ideia, beijo, Tânia, muito obrigada! E eu fui convidada, gente, pela Cleusa, do canal Suculentas Cultivando Amor, beijo, Cleusa, amiga, muito obrigada! Olha, gente, o que que eu estou fazendo aí, ó, cortando um pneu, né, adivinha pra quê? E não é difícil, viu, gente? Você vai colocando um pouquinho de detergente e vai cortando com a faquinha de serra, a Samanta aí enchendo o saco e vai cortando, ó, tanto que o meu marido cortou um pouco e eu cortei outro, tá vendo? Não é difícil! Então, gente, o que que eu estou fazendo nessa quarentena, né? Começando aí, ó, o que que eu vou fazer? Vou fazer um laguinho pros meus patinhos! Aqui, gente, eu, além das minhas plantas, eu também tenho meus bichinhos, né, e eu tenho que cuidar deles, então, resolvi fazer um laguinho. O meu gerro, botando a mão na massa aí, né, dando uma força pra mim, ele, meu marido, e a gente vai aproveitar pra dar uma mexida no galinheiro também, viu, gente? Além disso daí, a gente também vai dar uma mexidinha no galinheiro e vocês vão tá vendo tudo isso. Aqui, um pouquinho de tudo, né, pra tudo, tudo ficar em ordem. Então, eu tô aproveitando essa quarentena que eles estão aqui passando comigo, e a gente vai fazendo um pouquinho de alguma coisa. E olha que fofura! Olha aí os meus bebês! Gente, olha como que eles estão lindos! Eu trouxe eles aqui pro galinheiro agora, né, eles estavam em outra parte, e ó lá, vão descobrir o laguinho. Será que eles vão descobrir? O laguinho ficou pronto, né? Vamos ver se eles vão descobrir, ó. Tá difícil, hein? Tô levando eles, mas tá difícil. Eu espero que eles não briguem com as galinhas, que as galinhas não batam neles, né? Ó, a comidinha já acharam. Mas vamos ver se eles vão descobrir a piscininha. Não vejo a hora deles entrarem dentro, gente. É muito lindo, não é? É isso, gente, isso que dá força pra gente continuar. Olha lá, ó. Olha, a água já estão bebendo. Ó, eles molham a comida, pegam a comidinha e molham o bico pra engolir, gente. É muito fofo isso. Eu tô apaixonada por essas crianças. Meu Deus do céu! Eu não vejo a hora de ver eles entrando aí dentro, mas não entra! Será que vão entrar? Será que vão entrar? Ai, meu Deus do céu! Entrou nada! Os bichinhos sem vergonha! Eles tão meio cabreiros, gente, porque eles acabaram de chegar aí no galinheiro. Ó, tão passeando, vamos ver que hora que esses bichinhos vão resolver entrar. Tá difícil, hein? Olha aí, ó. Vamos lá, bebês, vamos lá! Hum, não sei não, hein, gente. Tá meio difícil dessa turminha. Mas logo, logo, eu acho que eles entram, hein? Eles não vão resistir. Ó, gente, não ficou lá grande coisa, mas, né? Tô aí melhorando o mundo. Em vez de deixar esse pneu jogado, ó, fiz um pequeno laguinho. É pequenininho, mas dá pra eles molharem um pouquinho o corpo quando tiver calor, né? Tá difícil de entrar, gente. Vamos lá, bebês! Que nada! Ó, tão fazendo arte agora. Olha as galinhas aí, gente. Ó, tudo descendo, que eu tinha prendido elas, né? E agora elas tão descendo dali. Eu ainda vou reformar essa parte aí. Vocês vão ver, vou reformar, vou deixar tudo bonitinho, devagarinho. Me acompanha aí, não saiam daí, gente. Vocês vão ver esse galinheiro bem arrumadinho ainda. Vamos lá, bebês! Vamos lá, galinhada! Gente, eu só tenho 10 galinhas, viu? Peguei tudo bebezinho. E olha o tamanho. E os meus mais novos bebês são esses aí. Nasceram aqui, gente. Nasceram todos aqui. Nasceram 5 patinhos, mas só sobreviveu esses 3. Aí, agora, ó, eu vou mexer nessa parte aqui. Desci as galinhas todas, né? Elas tão passeando aí por baixo. Enquanto isso, a gente vai mexer lá. E os patinhos que não vão na água. Eu tô doida pra ver eles indo lá na piscina, mas até agora, nada. Vamos ver o que que eles vão aprontar. Olha como que tá o galinheiro, gente. Mexemos na terra, acertamos um pouco mais, né? E vou mexer nessa parte aqui agora, ó. Vou remover essa tela. Meu marido tá limpando tudo pra mim. Porque elas... Os pintinhos cresceram ali dentro, né? Então, a gente vai limpar tudo. E vamos ver o que que vai dar pra gente fazer. Olha lá. Eles tão mexendo ali naquela aguinha lá. Desceu um pouquinho de água. E eles tão... Comendo um pouquinho de barro ali, ó. E eu quero que eles entram nessa piscina. Ô, meu Deus do céu. Veja a hora. Aguenta aí, gente. Aguenta que eles vão ter que entrar nessa piscina hoje. Senão, não termina esse vídeo, hein? Vamos ver. As cachorras lá em cima assistindo tudo. E olha a bagunça aqui ainda, ó. Pra mim terminar. Maridão ali dando uma força pra mim. E as galinhas por aí, ó. Vamos ver, né? Gente, a quarentena tá fogo, né? Tá difícil. Mas a gente tem que ocupar a cabeça, gente. A gente tem que tá tentando fazer alguma coisa. E aqui o que a gente faz é isso. Tô aproveitando eles pra dar uma geral no quintal. Arrumar galinheiro. E a gente vai sempre fazendo alguma coisa. Olha, gente, que coisa linda. Entraram. Entraram na água, ó. Olha que fofura. Meu Deus do céu. Mal cabe um. Então, os três, gente. É bem rasinho, ó. Mas eles tão amando. Que coisa mais linda. Não é muito fofo isso? Oh, meu Deus do céu. Isso é que faz a gente sorrir, né, gente? Olha, olha. Olha que sem vergonha. E bravo, hein? Esse aí é o Pato Donald. Esse é do Fernando. Meu filho. O marronzinho lá é da Bia. E esse menorzinho é da Duda. Olha que bagunça que eles tão aprontando, gente. Que coisa mais fofa. Ai, meu Deus do céu, viu? Quero viver muito, gente, pra me aproveitar tudo isso. E olha minhas galinhas como estão lindas. Ai, ai, ai. Olha que delícia. Como que estão aproveitando essa água? Ai, meu Deus. Ai, que susto. O que que aconteceu com essa turma assim, o correndo? Gente do céu. Meu Deus. Isso aqui me envolve, gente. Isso aqui me faz sorrir. Eu tava tão tensa esses dias. E olha como que vai ficando o meu galinheiro, gente. Então, ficou assim, ó. Essa parte eu coloquei os ninhos, tudo limpinho. Fechamos essa outra parte, que vai ser pra... Quando tiver mais pintinho, a gente vai criar aqui, né? Lá pra elas botarem. Ó, vocês podem ver. Fiz ali aquele espaço. E olha lá. Garrafa pet, gente. Reciclando aqui também, viu? Tudo transformando. Olha. As madeiras também. Foi tudo o resto de construção. Então, a gente recicla tudo por aqui. Aqui, ó. Fiz um tipo um... Como é que chama isso daqui? Um puleirinho, que elas já tão aproveitando. Olha aqui, ó. Garrafa pet também. O comedouro, gente. Fui eu que fiz. Olha aí, pessoal. Uma bacinha com água. A piscininha, né? Ó, uma panelinha de ferro, onde tem comida também. E tá ficando assim, gente. Olha que coisa mais linda que ficou. E eles tão adorando esse espaço. E a gente tá aproveitando pra limpar tudo e deixar o máximo em ordem por aqui. Então, gente. O vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E meninas, mãos à obra. Não pare. Vamos botar a cabeça pra funcionar. Essa crise vai passar. Tudo vai passar, gente. E a gente vai tá aqui rindo. A gente vai tá aqui feliz. Então, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por estar aqui até agora. Beijo no coração de todo mundo. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.